Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um tour para o nosso canal Até que enfim, hoje está fazendo um dia bonito, sol, um clima maravilhoso Então, por que não fazer um tour, né? Aproveitar a oportunidade Os meus filhos estão aqui, numa congregação, fazendo a obra de Deus E nesse bairro ainda não tem tour Então eu falei, vamos juntar o útil ao agradável E fazer um tour pelo canal já, que passamos aí duas semanas Sem termos condições de postar o tour Porque devido às situações, né? De muita chuva Outro dia não estava muito bem, outro dia não tinha como sair para fazer Porque o Márcio estava com muito trabalho Então, hoje é o dia perfeito E nós vamos fazer o tour E o Márcio vai aqui também, né? Então, aí para vocês já vai falar qual é o nome desse bairro Oi pessoal, meu pecado, surpresa A gente está aqui no bairro Centenário, tá? Esse bairro, ele é paralelo Fica entre o bairro Santa Fé, que a gente já fez E o Parque Oasis Não é muito grande, né? Mas tem muitas casinhas Estava até conversando com a Elina Bem simples, mas porém é um bairro bem bom de se morar Não é perigoso É bem tranquilo Vocês vão ver o estilo das casas Casa de madeira Sabe? Mas bem bonzinho de morar É o bairro Centenário Não confunda Porque tem Centenário E tem também o Cinquentenário O Cinquentenário já é lá no centro Naquela pracinha lá Onde o Itadeu Deu aquele problema lá aquela vez Sei, sei, sei Ali é o Centenário É o Cinquentenário Então esse é o Centenário Centenário Tá bom, pessoal? Então vamos para mais um vídeo aí Então vamos lá conhecer o bairro Centenário Tchau 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 Como é que fala? Isso aí são os casos dos professores Dá para ver os professores chegando Dá para Você mora aqui Estuda aqui do lado Dá para ficar na cama Até a campainha tocar Não é a campainha que fala Esqueci, gente Sirene É sirene? Tocar, né? Sei lá É Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto